Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Gente, há quanto tempo eu não apareço aqui nesse canal, né? Tô sumida mesmo, porque eu não tava gostando da câmera do meu celular e agora eu já tô com o celular novo. Vou fazer um unboxing pra vocês, vocês já devem estar vendo aí no título do vídeo o unboxing do meu celular novo, tá bom? E é isso, os barulhos continuam mesmo, tá? De fundo, sempre tem, vocês sabem, vocês conhecem os meus vídeos. E vou fazer unboxing pra vocês e dizer que estou de volta com os vídeos, tá bom? Toda terça, toda sexta, 12 horas e vou tentar fazer os vídeos nos domingos também, tá? A gente vai desembolando por aí e quero dizer que eu tava morrendo de saudade e perguntar se você, que é ligado aqui no meu canal, se tocou, percebeu que os meus vídeos estão com anúncio. Gente, tô muito feliz, ainda não tô recebendo por isso, mas tá com anúncio, hein? O YouTube tá me notando. E é isso, gente, vamos direto pro unboxing e eu vou gravar com outro telefone o restante do vídeo, tá? Porque eu vou ter que usar esse pra fazer o unboxing pra vocês, tá bom? E é isso, bora pro vídeo. Não se esqueça, eu já tava esquecendo, tá? Não se esqueça de deixar o like no vídeo, muito, muito like. Me siga nas redes sociais, se inscreva no canal pra gente chegar a logar mil inscritos pra mim ser monetizada, por favor. E é isso, bora pro vídeo. Gente, vamos lá, já troquei de celular aqui, tá? Coloquei o outro e eu tô olhando muito pra cá porque eu tô querendo ver como é que eu, sabe, não larguei essa mania de ficar olhando pra mudar como é que eu vou olhar pra câmera. Enfim, aqui está a caixinha, tá? E, gente, eu comprei igual a 12. Eu nunca imaginei que eu comprei a 12 porque eu não gostava dele. Não gostava legal. Mas fui pesquisando e tudo mais, aí fui gostando bastante. Eu não vou fazer uma análise assim 100% completa do celular porque eu realmente não lembro das características dele. Mas aí eu vou colocar aqui desse lado o tanto de giga, o tanto de RAM, tudo certinho pra vocês as informações do celular aqui do lado, tá bom? Abrir a caixinha, tá bom? E vem o quê? Primeira coisa é esse aqui que vem, gente. Ó. Aqui dentro, vem só o manual. Que legal, né? Só o manual do tamanho do 1, limpia, tá? E aí a gente não lê. Então, descarta. Aí veio o telefone, embalado aqui, tá bom? Pelo caso, o telefone está aqui na minha mão. Já está o telefone com película e capinha. Tá muito a capinha que eu achei na minha cidade, né? Eu não vou pedir outra. Na Shopee. Tá pra chegar. Então, eu vou chegar e eu mostro pra vocês, tá? Enfim. E aí veio o carregador. Eu vou mostrar o carregador pra vocês. E a cabecinha do... Do celular, tá, gente? A cabecinha do carregador. Mais a entradinha. Essa entrada é aquelas novas que eles fizeram que não entra em todos os celulares, sabe? Eu não sei o nome desse negócio. Essa entrada. Tá bom? Sei que ela é mais larguinha e tudo mais. Sempre quis ter. Porque qualquer lado entra. Não tem lado de... Ah, esse aqui é o lado da frente e o lado de trás. Não. Qualquer lado entra tudo carregado, tá bom? Veio a chavinha também. Que é pra colocar... Pra tirar a bandejinha. Não sei se a chavinha é doida pra perder, né? Então, por isso, tem uma guardada bem guardadinha. É pra tirar a bandeja pra colocar o cartão de memória. E, por fim, eu vou tirar aqui da capa pra vocês verem como realmente é. Eu quis comprar dessa vez um branco. Branquinho. Muita gente diz que o design do A12 é parecido com o iPhone. Por conta da câmera, tá, gente? Não são quatro câmeras. São três câmeras. Uma é tipo um displayzinho. Tá? São três câmerasinhas. Bem legais. E a frente do telefone. A câmera frontal aqui. Tá? É... Esse é o botão. Não sei se dá pra ver. Botão de... De ligar e desligar. E digital também. Ó, botar digital. Desbloqueio. Tá? É... Volume. Aumentar e diminuir. E desse lado aqui fica a bandejinha. Tá ok? É... Desbloqueio. Deixa eu mostrar a tela de bloqueio pra vocês. Tá? Tela de bloqueio. E aí eu vou botar digital. E desbloqueio o celular. E aí, assim... Como eu tô fazendo esse unbox, assim... Um dia depois que eu tô com o telefone... É... Já arrumei. Já... Ah, tá visualizando. Eu já arrumei algumas coisas no celular. Ainda tô transferindo alguns dados. Então ainda tô organizando. Não tá 100% organizado. Tá tipo assim... Dá pra mexer. Mas não tá 100% do jeito que eu gosto que fique o telefone. Tá? E aqui eu já tenho os aplicativos. Eu escolhi, gente, um tema onde fique tudo na tela inicial. Vixe, o iPhone mesmo. Porque pra mim eu acho mais bonito. E fica bem mais fácil. Tá? Então eu deixei tudo aqui, ó. Na tela inicial. Todos os aplicativos que eu vou... Que eu preciso. E aí tô separando os aplicativos. Tô fazendo as pastas. Ó. Quem me conhece sabe que eu amo fazer essas pastinhas no celular. Não tá focando. Mas... Enfim. Eu faço direto essas pastinhas. E eu... Plano de fundo. Que quando eu posto lá no Instagram... Todo mundo me pede o meu plano de fundo. Vou deixar lá disponível pra vocês. Tá? Os aplicativos, tudo certinho, tá? E assim, gente... Deixa eu abaixar aqui. Ó. O tema do celular é aquele espelhado. Onde fica algumas coisas transparentes, tá? Coloquei pra vocês as informações do... Do telefone e tudo mais. Na lateral aqui do... Aqui do meu lado, né? Coloquei todas as informações pra vocês. E assim. Vamos direto ao preço. Porque muita gente também deve estar perguntando do preço. Primeira coisa é... Do que eu não gostei. É porque não veio o fone de ouvido. Parece que eu não uso fone fio. Uso sem fio. Mas eu não gostei porque... Todos os celulares vêm e esses não vêm. Não dê um de iPhone. Tá, Samsung? Por favor. Enfim, não veio fone de ouvido. Mas eu já sabia quando eu comprei. Mas eu não gostei. Já de antigo já estou avisando. Não veio fone de ouvido. O preço. O preço eu acho ele caro. Ele tá em... Hoje, hoje... Ele está acima de R$1.200. Em qualquer site que você pesquisar. Porém, eu comprei em novembro. Chegou agora. Beleza, chegou agora. Mas eu comprei em novembro. No Black Friday. E comprei por R$899,10. Tá? R$899,10 centavos. Na lojas americanas. Tá bom? Então, demorou 15 dias para chegar aqui na minha cidade. Sim. Beleza. Mas eu fiquei todo o tempo atualizando o site para chegar nesses R$899,00. Tá? Sempre aparecia acima de R$1.000. E eu não queria comprar acima de R$1.000. Eu comprei por R$899,00. Valeu a pena? Valeu a pena. O celular é maravilhoso. Gente, a câmera desse telefone. Não é tipo assim 100% maravilhosa. Mas os 98,5% é com toda certeza. Tanto a frontal quanto a traseira. Essa função de ter três câmeras traseiras é surreal. Tá? Tem a função de estante. Eu vou fazer umas ceminhas do celular para vocês verem melhor. Tá? E é isso. Fim com tudo. Voltando com os vídeos aqui para o canal. Tá bom? Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Vou ativar o sininho de notificações. Vai ter vídeo aqui toda terça e toda sexta. Tá? E vamos dar start aí ao Natal. Vou postar alguns vídeos de Natal para vocês. Porque ano passado eu fiz e vocês gostaram. E volta às aulas também. Daqui a alguns dias aí. Nem que a gente vai já estar fazendo volta às aulas. Mas eu estou falando de volta às aulas com a dos materiais escolares. Vai ter vídeo também. Porque vocês gostaram quando eu fiz de material escolar. Então vai ter. Enfim, gente. Muito vídeo legal. Muito planejamento. Tem uma novidade muito grande para contar para vocês. Daqui no final do mês. Aguardem esse vídeo de novidade. Porque eu não sei se vocês vão gostar. Vocês vão amar. E é isso. Celular novo. Tá? Outra novidade que eu tenho que contar para vocês é que agora a gata tem um notebook. Entendeu? Todo mundo sabe que eu era louca fazer um notebook. Porque eu fazia tudo pelo telefone. Estava pelo telefone. Tudo. Exatamente tudo pelo telefone. E agora eu tenho um notebook. Tá? Ainda vou gravar um vídeo falando sobre tudo desse notebook. Mas calma. Esse vídeo não é agora. Eu vou gravar depois para vocês. Tá bom? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou postar aí umas sininhas do celular para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Até o próximo vídeo. Tchau, galera.